Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal se você curte futebol, a informação é aqui e hoje vamos trazer aí 4 informações fresquinhas dos 4 maiores uma de cada time, terça-feira, aquela terça-feira de volta de elenco para treinamento nada tão grandioso hoje nos bastidores, mas a informação está aqui para vocês se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e se curtir o vídeo no fim do vídeo dá aquele like maroto para a gente aí, tá bom? Então vamos começar pelo Corinthians? O Corinthians apresentou hoje o Coronado Coronado que foi comprado aí do Alt-Radio, ele saiu do Alt-Radio e veio para o Corinthians vai receber cerca de 2 milhões de reais em salários de luvas por mês ele que tem contrato até fevereiro de 2026 com o Corinthians falou na coletiva, onde gosta de jogar, onde não gosta de jogar disse que a posição dele se assemelha muito à do Garro, né? E aí vai ser um problema para o técnico ver porque o Garro parece que já tem cadeira cativa aí nesse meio campo do Corinthians ele entrou muito bem até então e aí ele falou também das questões aí das malas, né? uma parte ali curiosa da entrevista que ele falou que a culpa das malas é da mulher dele apesar de a maioria ser dele, né? eram 48 malas, eu trouxe até um short sobre isso aqui, né? ele falou que a mulher foi enfiando prato, pano, cobertor e aí deu aquela questão de malas oito pessoas, né? Foi um momento de descontração ali e ele disse que está treinando, se preparando fisicamente aí para estar junto ao elenco o mais breve possível não deve jogar ainda nem na quarta-feira contra o Cianorte, que aliás amanhã traremos para você aqui o pré-jogo dessa partida e depois traremos o pós-jogo e não deve jogar contra a Ponte Preta no domingo lá na Nelquímica Arena aí do Corinthians a gente vai pular para o Palmeiras o Palmeiras contratou Rômulo meio campista do Novo Horizontino apresentou o jogador hoje, ele foi lá, tirou fotos conheceu as áreas ali do Palmeiras, né? do centro de treinamento do Allianz Parque tirou foto ali perto onde o Veiga se troca, né? ele que vem para suprir uma carência ali nessa parte de armação do jogo que hoje é feita pelo Veiga e aquela oportunidade que o Abel Ferreira tem dado a alguns jogadores do Campeonato Paulista que foi o caso do Richard Rios, né? então ele vem aí e contrata até 2028 é um bom jogador no jogo contra o Santos ele fez um dos gols e deu assistência tem sido destaque desse paulistão a se preocupar aí nessa situação entre Palmeiras e Novo Horizontino eu acho que foi inoportuna a apresentação do jogador nesse momento por quê? porque ele vai continuar no Novo Horizontino, tá? então o que acontece aí no caso do Rômulo? 70% do passe dele pertence ao Palmeiras foi comprado pelo Palmeiras 30% pelo Novo Horizontino hoje o Novo Horizontino está na zona de classificação das quartas de final então o Novo Horizontino pode avançar de fases e caso ele avance de fase ele pode encontrar com o Palmeiras então, numa situação dessas como é que ficaria essa situação, né? contratado pelo Palmeiras que será o seu futuro time já apresentado e jogando ainda pelo Novo Horizontino então acho que houve uma precipitação por parte aí do Palmeiras poderia ter fechado o contrato, tudo ficado quietinho ali quando o Novo Horizontino fosse eliminado apresentaria o jogador mas, né? é uma forma que a diretoria tem feito para demonstrar que está se movimentando só que eu achei que foi precipitado o São Paulo o São Paulo em meio a muito comentário esse de Maria vem, se não vem, né? o presidente descartou como eu falei no vídeo ontem e apareceu no ASO, um jornal espanhol que o São Paulo estaria interessado no Lamela jogador de 31 anos do Sevilla o São Paulo descartou essa conversa disse que não existe nada a esse respeito mas que existe um interesse pelo atacante André Silva jogador que jogou no Internacional aqui antes de sair para o exterior esse jogador ele joga hoje no Vitória de Guimarães de Portugal ele tem 13 gols em 27 jogos e esse sim o São Paulo está pesquisando para trazer esse jogador que tem contrato até o final de 2025 o Vitória de Guimarães então nesse caso o São Paulo não negou e busca o jogador o Ramis terá uma reunião entre seu staff a diretoria do São Paulo e parece que nessa reunião existe um acerto para que ele fique no São Paulo parece ter mudado de ideia continua treinando vamos aguardar se tiver essa informação a gente traz aqui para você torcedor São Paulino o Santos o Santos ele está com o Transferban aí impedido de fazer transferências ele está suspenso de fazer transferências até que acerte suas contas que passaram lá pelo Conselho da FIVA e qual seria essa dívida é com o treinador Bustos que passou pelo Santos eu já trouxe nas matérias anteriores e aí o Santos queria parcelar essa dívida a dívida que hoje é de 6 milhões de reais o técnico aceitou receber 4 milhões mas o que acontece o técnico fez o desconto que é receber a Vista e se ele não receber o Santos não consegue baixar lá a sua suspensão do Transferban e aí não consegue registrar o seu goleiro que veio da Inter de Milão o Brasão e aí o Santos finalmente chegou à conclusão que vai ter que pagar a Vista e está fazendo contato com o treinador para que efetue o pagamento e o Santos volte a poder registrar jogadores no seu time enquanto o Transferban está ali suspendendo você não pode e aí o Santos está nessa sinuca de bico e vai ter que pagar não tem como Santos e aí eu falo para você se você curtiu o nosso vídeo deixa aquele like maroto como diz meu filhão se inscreva no canal acione o sininho de notificações gostou demais compartilhe com os amigos e com a família amanhã mais notícias e daqui a pouco também o vídeo onde assistir os jogos do Campeonato Paulista pela décima rodada maravilha valeu um abraço do Campeonato Paulista do Campeonato Paulist Obrigado.